Fala gente, tudo bem com vocês? Tô aqui pra avisar que... Tô indo viajar, visitar minha família. Eu acho que faz uns 4 anos que eu não passo Natal com ele. Eu acho que entra a base aí, não sei. Tô indo agora viajar, saindo de Rio Branco, tô aqui na rodoviária. Tô saindo daqui rumo a Cruzeiro do Sul. Acho que eu vou passar lá uns 2 dias. Depois vou pra Ipichuna, né? Eu vou filmar minha trajetória daqui pra lá. Tô saindo agora do... Na verdade eu cheguei agora na rodoviária. Vou sair de ônibus. Vou filmar tudo pra vocês. Acompanha o vídeo que tá muito legal, tá bom? Ah, esquece o like não, viu? Vamos lá. Tô saindo agora de Rio Branco. Rodoviária aqui. De ônibus. Claro, né? Rodoviária de ônibus. O que você vai acompanhar aí quando eu chegar lá em Cruzeiro. Quando eu chegar parando lá nos municípios. Até Cruzeiro do Sul. Vou gravar pra vocês, filmando. Tá legal. Agora aqui estamos saindo de Rio Branco, galera. Chegar em Senha do Madureiro eu filmo pra vocês. E é isso aí. Valeu. Valeu. Você vai cair. Vai chão do Madureiro, né, Celso? Madureiro são as pequenas aqui, gente. Que bonito, hein? Você vai cair, ó. Aqui galera, nós estamos no Porto de Cruzeiro do Sul. Eu cheguei aqui, tá com dois dias. Um dia, eu acho que nem me lembro. Eu ia gravar a viagem pra vocês todinho de Cruzeiro, de Rio Branco até aqui. Parando nos municípios, né? Só que não deu. Porque eu dormi. O meu draminha. A minha intenção era de cada parada eu gravar a cidade, entendeu? Só que aí eu dormi e aí não deu. Aí estamos aqui com o nosso prefeito de Pichona. Esse aqui é o prefeito de Pichona, Jesus Magalhães. Aí nós vamos viajar amanhã nessa lancha aí, ó. Eu acho que é daí. Eu vou na lancha. A lancha é menos horas, tipo, é oito, seis horas, eu acho. Tem uns barcos ali também, ó, que viajam pra lá. Os barcos demoram mais. É o dia todinho, no caso, né? Aí, quando eu tiver amanhã partindo, aí eu grevo mais pra vocês, tá legal? Oi, gente, agora é... Vai dar seis horas da manhã, cinco e meia por aí. Tô saindo daqui de Cruzeiro. Vou lá pegar lanche, arrumar Pichona. Vou filmar algumas passagens de lanche pra vocês e você ver aí, tá legal? Oi, gente, estamos aqui na lanche já. Daqui a pouco a gente sai. Quando sair eu gravo pra vocês aí, tá bom? Cheguei aqui em Pichona. Essa aqui é a cidade de Pichona. Foi muito boa a viagem. Só demorou muito. E os caras da lanche ficaram me assaltam. Deixa o like aí. Valeu por ter assistido até aqui o vídeo. Muito obrigado. A partir de hoje eu vou gravar mais vídeos aqui. De pescando, na mata, essas coisas, entendeu? Vou gravar vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem, compartilhem. E fiquem me assistindo aí que vai ser muito bom. Valeu. Tchau. 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 Tchau.